Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que eu faço para comprar a minha Shiba Inu do zero tá pessoal se você não sabe se você não tem cadastro na corretora Binance aqui em cima aqui em cima não sei nesse ladinho nesse 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 vai ter aqui ó o cardzinho aqui ensinando como se cadastra na Binance e também pessoal aqui ó outro cardzinho como mandar reais para Binance tá então vamos lá aqui eu já tô com meus reais na Binance e eu vou mostrar para vocês como que eu compro Shiba Inu olha só pessoal chegando aqui nessa tela principal né você já fez seu depósito já tem seu cadastro tudo certinho agora pessoal vou mostrar para vocês como que compra você vai vir aqui ó em trade vem aqui em clássico e ele carregou aqui na no BTC e eu quero ir aqui ó chegou nessa tela aqui pessoal chegou nessa tela você vem aqui em você vai digitar aqui ó shib que é a sigla da Shiba Inu e aqui pessoal você vai procurar se você vai comprar com USDT você tem USDT na Binance você escolhe shiba barra USDT agora se você depositou seus reais e você quer comprar com reais aí você vem aqui ó shiba barra BRL BRL Brasil Real então vou clicar aqui ó eu depositei reais e aguarda carregar vai carregar aqui ó e já vai mostrar para gente quanto que tá valendo a shiba olha o gráfico Zinho bonitinho aqui ó shiba tá aqui ó tá tá embaixo tá embaixo claro que tá qual é a moeda que tá em alta todas estão embaixo não é porque a a shiba se valorizou Bitcoin desvalorizou leva tudo todas vai junto não adianta ninguém se desprendeu ainda do Bitcoin então vamos lá aí pessoal aqui ó desse ladinho aqui são as ordens de vendas ou vocês podem ver aqui as ordens de vendas já escolhi aqui ó vocês tem que se atentar aqui ó se você depositou real você tem que comprar shiba com real né não tem como você comprar shiba com dólar se você tem real então você escolhe shiba barra BRL você que depositou reais conforme o vídeo que eu mostrei aqui né e aqui pessoal mostra as ordens de vendas e aqui pessoal as ordens de compra tá bom então pessoal agora você vai descer até essa parte aqui ó então vamos lá eu vou comprar sem reais de shiba e vou mostrar para vocês como é que faz ó você vai escolher aqui ó market order tá aqui ó pessoal vocês vão ver que eu tenho dois mil reais mas vamos dizer que você depositou sem reais aqui vai aparecer sem reais então tá eu vou comprar quanto que eu quero comprar eu quero comprar sem reais eu vou digitar tá tá aqui ó sem reais se você depositou 500 coloca 500 eu no caso quero comprar sem reais só sem reais vamos lá e clico aqui ó pessoal em comprar e olha só olha aqui ó isso aqui a mensagem dizendo que eu já comprei já comprei tá pessoal então tá já comprei sem a shiba olha como é fácil não tem coisa mais fácil que isso é só assim tá vamos lá agora conferir a compra da nossa shiba deu uma travada aqui agora aí você vem aqui em carteira tá pessoal e clica aqui ó fiat e esporte e vamos lá e chegando nessa tela aqui pessoal vocês vão ver vão notar que olha só eu tinha dois mil agora eu tenho mil e novecentos então quer dizer o que que os cem reais de shiba foi comprado realmente foram comprados tá então agora vou descer até aqui pessoal ó vou descer vou descer vou descer e vocês vão ver aqui ó 98 de shiba ó 98 de shiba tá pessoal 98 de shiba então teve eu caiu né enquanto a gente comprou lá caiu ou teve os descontos de descontos de taxas mas tá tranquilo tá já comprei meu chiba tá aqui bonitinho tem um cem reais de shiba aqui tem a quantidade de shiba que eu tenho agora pessoal eu vou mostrar para vocês como que vocês vão mandar essas shibas para carteira tá para carteira como que faz vamos lá você tem que ter a a carteira a carteira metamask instalada no seu e você tem que ter a carteira trust wallet instalado no seu celular se você não tem instale que eu vou dar a dica agora de você é mandar suas shibas para carteira com a taxa mínima tá não se preocupe vou ensinar agora vamos lá agora vou mostrar para vocês aqui ó vamos aqui para a a tela do meu celular então galera agora vou ensinar vocês como transferir a sua shiba que tá lá na corretora da parte para sua carteira trust wallet se você não tem a carteira trust wallet baixa aí no seu play store no seu app store configure a sua a sua trust wallet que eu vou ensinar como você vai economizar uma grana para estar mandando sua shiba para a trust wallet entrou aqui na trust wallet fica nela pronto já loguei minha trust wallet e agora eu vou dar um a dica marcadora para você estar economizando sua taxa tá você não vai utilizar a rede da ethereum para estar transferindo a sua shiba porque a shiba é da rede da ethereum você vai utilizar a rede da bairro para estar economizando essas faixas tá bom pessoal mas aí vai ter gente que vai dizer ah mas quando eu utilizo a rede da bairro eu não estou com a custódia das minhas moedas shiba tudo bem pessoal você não está com a sua custódia mas você está como se você tivesse com um cheque um cheque no valor da sua shiba tá você não está com a moeda você está com um cheque da bairro na sua mão ou a bairro é uma corretora foda né pessoal se a bairro é quebrada ali porque você imagina né mas olha só aí você pega utiliza a rede da bairro e vai economizar nas transferências você fica com esse cheque vamos dizer que você usa a rede da bairro você vai ficar com o cheque da bairro que no valor de 100 reais de shiba e se você quiser destrocar é só você pegar esse 100 reais de shiba que está lá trouxe mandar de novo para a bairro e você vai estar com as suas moedas tá então é isso pessoal se você tiver dúvida pode falar assim que a gente vai estar conversando explicando mais mas é tipo isso pessoal quando você utilizar a rede da bairro você não está com a custódia da moeda mas você está com um recibo um cheque no valor da moeda tá e se você quiser pegar de volta a sua moeda é só você mandar de volta para a corretora e ela vai ali destracar o cheque pela sua moeda é simples assim então vamos lá pessoal como que a gente faz isso e é claro que é melhor porque as taxas da ethereum vocês viram aí no outro vídeo quando eu utilizei a taxa da ethereum que é quase o mesmo valor de moeda que eu tenho então vamos lá vocês podem ver aqui que eu não tenho shiba aqui na minha lista aí você vai clicar aqui ó e aqui você vai pesquisar shib e aqui você vai escolher a rede da bairro que aqui ó pessoal ó vp20 pronto já escolhi shiba inu vp20 que é a rede da bairro que eu escolho a erc20 erc20 é a rede da ethereum que vai pagar as taxas altas e na rede da bairro que a gente vai pagar taxa baixa então vamos lá agora eu dou um ok e já vai aparecer pra mim aqui ó shiba inu tá tá agora o que que eu faço você vai clicar aqui vai clicar aqui em receber vai copiar a sua rede ó copia copiei o endereço da minha carteira copiei o endereço da minha carteira shiba inu na trust wallet agora agora vou voltar aqui na bairro vou aqui ó em shiba clico aqui em saque e lembrando que esse espaço você pode fazer pelo celular também tá pessoal é mais simples ainda basta seguir esse espaço olha só cheguei aqui na bairro se tá aqui ó shiba inu presta atenção agora presta bem atenção para não fazer coisa errada para escolher a rede certa para dar tudo certo tá aqui shiba inu novo endereço vou clicar aqui em novo endereço vou colar o endereço e da trote que a gente copiou lá da carteira aqui ó tá aqui ele viu olha só vou clicar aqui na rede olha só pessoal agora aqui ó qual foi a rede que a gente configurou lá bep 20 da bairro se lembra que eu falei é que 20 da etéreo olha quanto que seria a taxa de 95 reais eu ia pagar 65 reais de taxas para transferir para carteira e você utilizando a bep 20 você vai pagar 70 centavos então vou clicar aqui ó bep 20 compreendo compreendo porque lá eu escolhi bep 20 e agora vou clicar aqui pessoal em máximo porque eu quero mandar tudo todas as minhas shibas lá para a carteira trust wallet e clico aqui ó em saque e confirmo agora vai me pedir as duas senhas de segurança que é o código do e-mail vou enviar e o código do celular que vai chegar no meu celular agora ó chegou do celular vou colocar aqui 50 8 5 4 4 e agora vou olhar do e-mail vá no seu e-mail e e olha porque tem essas duas senhas é uma forma de segurança para ninguém tá entrando aí na sua no seu no seu perfil e tá roubando as suas moedas pronto já chegou aqui no meu e-mail venho aqui vou digitar aqui foi 25 24 7 3 vou clicar aqui ó em enviar e vamos aguardar e olha aí pessoal solicitação de saque enviada pronto já fiz o saque das minhas moedas tá xibainu para minha carteira trust wallet pronto vamos descer aqui ó desce um pouquinho vamos descer aqui um pouquinho para a gente ver aqui a solicitação ó processando ó processando então pessoal vamos aguardar agora aqui ó processando é precisa de 15 confirmações na rede da binance mas é rápido pessoal é rapidinho tá é rapidinho e já já vou mostrar para vocês é como caiu aqui na trust wallet pronto voltei para o celular agora vou clicar aqui em trust wallet vou aqui logar e pessoal vamos descer aqui ó e para xibainu e e olha aí pessoal olha aí ó já caiu 2.777 78,778 moedas xibainu aqui na minha carteira tá então eu já tô com a minha xibainu aqui na carteira vou dar atualizar aqui no site para vocês verem ó como já também já confirmou aqui no site olha aí ó olha aí ó completo não né esse aí é o bitcoin vamos subir mais um pouco tá aqui ó completo né e completo aqui na carteira então pessoal é dessa forma que faz tá é é eu espero ter ajudado vocês um forte abraço qualquer dúvida pode perguntar aqui e o pessoal da shiba fica tranquilo pessoal fica tranquilo que esse negócio aqui é nós vamos xibainu to the moon valeu pessoal forte abraço fique com deus e tchau tchau fui e aí e aí e aí